olá pessoas do youtube sejam bem vindos a mais um vídeo eu sou ariela maia essa daqui a minha hortência que resolveu dar o ar da graça e soltar essa floração fazer sombra aqui pra vocês ver porque tá de manhãzinha agora pega um solzinho olha só não foi um cacho lindo majestoso como ela costuma dar não mas ela é ela sentiu bastante quando eu fiz o replante ela tava aqui ela tava aqui aí tem vídeo no canal mostrando a floração dela nesse local aqui mas ali pega muito sol durante a primavera e verão é poucas horas cerca de duas horas de sol mas um sol muito intenso e aqui em goiás é muito quente apesar de a hortência ser uma planta de sol pleno ela é de frio né clima frio então é aqui é muito quente para ela até essas duas horinhas de sol por ser o sol de meio dia é muito quente então eu passei ela aqui para esse local porque aqui ela é fica mais protegida aqui por causa das das folhas aqui do jasmin café e do jasmin gardenia aqui desse lado então essas duas plantas vai fazer um pouco mais de sombra para ela e ela sentiu ela estava formando os botões aqui ó vocês podem observar que as folhinhas todas pequenininhas quando ela solta essas folhinhas pequenas assim é porque vai vir a floração em todos os galhos tinha essa essas folhinhas pequenas mas como eu transplantei mudei de lugar ela abortou ó tá vendo ela abortou todas as as florações né interrompeu né o ciclo e aí ela conseguiu abrir essa bem simplesinha bem básica mas olha que interessante ela é azul ela é azul né a cor é depende muito do ph do solo né então azul acaba sendo a mais comum só que olha eu não sei se no celular vocês vão conseguir ver né se vai passar a cor aí para vocês mas ela tá rosadinha aqui ó tem um pontinho bem azulzinho pelo menos no meu celular eu tô vendo um ponto bem azulzinho aqui né né e ela tem um rosadinho em volta desse azul pessoalmente eu vejo no celular eu não vejo né mas aí depende muito da cor né de cada celular algumas pessoas podem ver outras não é no meu celular eu tô vendo ela toda azul mas ela tá com rosadinho olha eu coloquei até tem ali ó tem um pedacinho ali ó de esponja de aço para manter a cor azul né é um ph ácido ela fica azul um ph neutro ela fica branca e com ph mais alcalino ela fica rosada então ela ficou ó ela tá meio puxando por um rosadinho é que seria bacana também né mas vamos ver né vamos aguardar talvez ela mude é a coloração ela deu brotações ó brotações novas eu não podei eu plantei ela aqui do jeito que eu tirei de lá eu plantei aqui mas ela sentiu bastante ela perdeu bastante folhas ela tá bem mirradinha mas só que tem bastante brotações novas vamos aguardar né ela se adaptar ver se ela vai se desenvolver bem aqui durante o outono e inverno normalmente ela ela brota e fica linda no finalzinho é ali do inverno ela tá magnífica cheia de folhinhas novas bem vistosa bem bonita aí quando chega a primavera vem aquele solzão de rachar e queima ela né então vamos ver como é que ela vai se adaptar aqui né se ela vai manter a folhagem bonita e vai florir com a luminosidade que ela vai pegar aqui né é na sombra ela fica magnífica mas ela não floresce ela precisa do sol pra 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 florir mas sempre tem que se observar esses detalhes né às vezes a planta ela é de sol mas ela é de frio então em climas quentes a gente tem que encontrar um meio termo às vezes a meia sombra dá certo pra ela pegando aquele solzinho na parte da manhã ou da parte da tarde nas horas mais amenas ali é debaixo da copa de uma outra árvore né seria aí uma meia sombra é mas pra outras espécies já não funciona né tem plantas igual as simbídeos por exemplo é uma planta de clima frio porém ela precisa do sol pra florir aqui em goiás é impossível você põe ela na meia sombra ela não floresce coloca ela no sol é o sol é muito forte pra ela você não consegue cultivar aí na sombra ela vai bem mas também não floresce então é complicado né é duas plantas que eu sei que não dá certo em goiás de jeito nenhum são as simbídeos e as tulipas as tulipas é acho que em lugar nenhum do brasil é possível cultivar as tulipas é lógico a gente encontra nos mercados tulipas pra vender e tudo mas elas vêm de estufa elas são aclimatadas ali pra que elas floresçam mas você leva pra casa e ela nunca mais vai florir ela é uma planta de frio com neve né a gente eu já vi lindo mas é incrível canteiros de tulipas é nos estados unidos é no inverno neva e aí a planta fica parecendo que morreu quando chega primavera elas rebrotam com a floração a coisa mais linda é incrível mas no brasil não funciona porque nós não temos neve e até na região mais fria do brasil né lá no sul é eu já vi pessoas dizer também que não consegue é cultivar a tulipa mas é porque ela realmente ela precisa da da neve né então assim a gente tem que adaptar né não só a planta com a luminosidade ideal mas também no clima ideal né plantas que gostam de climas quentes elas também não se dão bem em clima frio é por exemplo ixora e que só uma planta que adora é climas quentes em locais de clima frio elas não vão não vão bem elas costumam dar muitas pragas né devido ao clima então esses detalhes é tem que ser sempre observados né porque não adianta às vezes a gente vê uma planta achar bonita querer cultivar e a gente não tem o clima adequado para ela né olha só minha dracena eu ainda não identifiquei essa essa dracena é mas eu acho que é a pau d'água a dracena pau d'água eu não pesquisei ainda a idéia científica dela porque eu não tenho certeza ainda se é a pau d'água ela tem a folha maior né desse tamanho que não ela ela cresce um pouco mais as folhas e aqui eu podei e ela deu esses três aqui é três é deu só três três brotinhos olha que gracinha que tá e eu vou deixar ela em vaso eu tenho duas né eu tenho outra lá dentro que que eu deixei na água é aí eu não podei não aí essa daqui eu podei plantei o caulezinho aqui ó aí já tem raizadinha com os brotinhos bem bonito e ela fica linda dessa forma né você pode ela se ramifica ela fica é bastante interessante eu acho linda ela é em ambientes internos ela faz uma ornamentação maravilhosa tem ela na versão variegata também que é muito bonita é bem comum aqui na minha cidade isso aqui foi galho de poda que a gente achou né eu queria achar também a variegata que eu acho ela linda também é pra ambiente interno também fica perfeita né e ela faz um detalhe diferenciado né só por conta da variegação mas essa daqui também é linda ela tá no vasinho de plástico aqui no canteiro depois eu vou passar ela para o vaso de cimento tá linda são fáceis de cultivar a dracena elas se adaptam em praticamente todos os climas brasileiros existem inúmeras variedades de dracena e eu tenho várias aqui e é uma planta que vai muito bem em qualquer luminosidade ela vai bem no sol na sombra na meia sombra é em vaso dá para cultivar no chão ela não é uma planta exigente com rega nem com adubação bem rústica mesmo no cultivo para quem não tem assim é muita experiência com planta às vezes não sabe é como cuidar as dracenas são uma excelente opção são bastante ornamentais elas é dá para ser cultivada de várias formas e ela não é exigente elas não são plantas assim de precisar de manutenção precisar ali de de combate a pragas que dificilmente elas ficam doentes elas são atacadas por pragas é uma ótima opção aí pra gente cultivar as dracenas elas florescem quando são adultas e a maioria delas a flor não é ornamental ela é bonita pela pela folhagem mesmo né mas algumas dão uma flor até muito bonita e perfumada as minhas eu tenho eu nem sei quantas variedades de dracena eu tenho mas eu tenho bastante mas nenhuma nunca floriu e praticamente todas acho que só uma que eu comprei as outras todas foram galhos de poda que eu trouxe pra casa plantei elas pegaram e são lindas eu adoro dracena a planta maravilhosa olha lá o hibisco que coisa mais linda abriram cinco flores ali naquele pedacinho tá lindo ele tá crescendo muito pra cá mas tá lindo né olha que incrível eu acho a flor dele maravilhosa fiquei muito surpresa quando quando ele abriu a primeira floração porque eu não sabia a cor comprei achando que seria vermelho mas fiquei muito feliz por não ser né porque ele é lindo linda também aqui a resedar é maravilhosa também já mostrei ela pra vocês né olha 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 que cacho lindo de flor belíssimo olha essa daqui tá todinha praticamente toda aberta ainda tem uns botõezinhos aqui mas olha toda aberta linda 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 a jabba de cabeira também tá cheia de 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 flores ó agora sim ela encheu vai dar bastante é nós podamos ela tinha ela tinha quatro galhos né assim aí nós tiramos os três deixando só esse e agora sim ela vai encher vai encher em todos os galhinhos tem flores eu colhi algumas jabuticabas ontem tem algumas jabuticabas aqui pequenininhas tem flores abrindo tem bastante essa jabuticabeira sabará não é a híbrida demorou bastante para ela produzir eu tenho ela já há 11 anos e eu comprei ela tinha um metro de altura mais ou menos então valeu a pena esperar né para vê-la produzir ainda vou ver ela bem carregadinha de frutos com certeza olha linda e aqui os crótons também estão lindos né olha colorido lindo brotam são sempre maravilhosos né dá um colorido perfeito no jardim bom pessoal vou ficando por aqui agradecendo você que me acompanhou até aqui se gostou do vídeo não esquece de deixar seu like de se inscrever no canal ativar o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos lembrando que todos os dias às 18 horas tem vídeo novo no canal e eu espero sempre contar com a sua presença muito obrigado pela sua companhia até o próximo vídeo e aí